Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui Johnny novamente, eu tô pra falar de um perfume feminino que em minha opinião é totalmente unissex, homem e mulher pode usar, sabe por quê? Quando eles colocam especiarias dentro de uma fragrância feminina eles atolam, entopem de especiarias não tem como ficar aquele perfume feminino, ele fica um pouco mais agressivo então esse perfume aqui, ele é considerado como um oriental floral que foi lançado no ano de 2004 pela casa Versace essa é a minha versão eau de toilette e ele foi lançado pelo perfumista Antoine Lier se eu não me engano, esse aqui é Antoine Lier lá e alguma coisa assim que é o sobrenome dele e o nome do perfume é Crystal Noir, Versace, Crystal Noir Crystal Noir é o quê? É o cristal negro tá aqui o cristal, é só a tampa desse perfume, olha só gente, é o tamanho do perfume, ó esse meu frasco é de 50ml, eu adquiri ele com a vendedora Dani Galego então eu vou deixar no link da Dani Galego aqui, do grupo dela você que quer comprar perfume com a Dani Galego, deixa um recado pra ela no grupo, tá? porque o Facebook dela tá lotado, então tá aí vou deixar também junto com as minhas redes sociais os links abaixo e do grupo Confraria de Perfumeiros você que quer aprender sobre perfumes, falar sobre perfumes venha pro grupo Confraria de Perfumeiros, ok galera? bom, se eu fosse dizer o que eu sinto com esse perfume eu diria que quando eu passo ele, eu sinto algo meio que de figo um cheiro de figo e conforme vai passando os minutos eu vou sentindo algo de um cheiro de coco queimado porque esse perfume, ele tem nas notas coco só que não especifica que tipo de coco eu sinto um cheiro de coco queimado algo que lembra aquelas balas de coco que vende aqui no Espírito Santo Itabira sabe, bala de coco queimado ou algum doce de coco queimado tipo um quebra-queixo ou algo do tipo assim, sabe galera? não é um cheiro de coco queimado chamuscado, tá gente? é coco queimado bom, cheiro bom, cheiro legal mesmo é bem assim e esse cheiro meio que de coco queimado com aspecto floral, cremoso que vem da Gardene apesar dessa Gardene ser uma nota fantasia falsa aqui mas dá uma certa cremosidade tudo aí na fragrância, entendeu? com esse coco e ele vem aí se misturando aí com essas especiarias tipo o cardamomo o gengibre, entendeu? e vai misturando com madeira, tipo de sândalo vem aí com o âmbar, sabe? pra dar um aspecto mais, eu diria balsâmico, ambarado a fragrância e o almisca pra dar esse aconchego que esse perfume é um perfume que traz um certo conforto um certo aconchego e tem outras notas florais essa aqui é a minha versão ela foi fabricada agora no ano de 2015 é reformulada parece que ele foi reformulado no ano aí de 2013 mas galera, eu não tenho nada pra falar desse perfume nada porque esse perfume ele fica em mim mais que 10 horas ele exala 3 horas sabe, projeta 3 horas de uma forma maravilhosa e também ele continua exalando é o tipo de perfume que até a oitava hora eu sinto ele exalando de boa é um perfume que eu uso apenas de noite em noites frescas e noites frias noites de calor eu não uso esse perfume eu só uso durante o dia se for um dia de 20 graus 21 graus mais ou menos assim sabe? porque ele é um perfume bem marcante ele é um perfume denso ele é um perfume sombrio ele é um perfume bem noir mesmo o nome dele fez jus à fragrância então assim é um perfume que tem tem gente que não considera mas eu considero ele com certa sofisticação ele tem uma certa sofisticação é um perfume que dá pra ir em festas com ele a galera tá atrás de balada balada esse perfume segura bem na balada eu usaria ele mais pra festa esse perfume aqui eu uso ele com muita parcimônia eu nunca usei mais do que três borrifadas dele porque eu acho forte entendeu? mas num frio aí você quiser chamar atenção eu falo eu oriento a galera quando usar mas se você comprar o perfume é seu você pode usar quando você quiser a hora que você quiser você pode usar esse perfume meio dia no verão só não passa perto de mim pelo amor de Deus sem brincadeira nenhuma sem zoeira o perfume você pode usar quando você quiser mas esse perfume aqui eu uso ele mesmo em noites frescas e frias noites de calor de maneira nenhuma em temperaturas mais frias mesmo esse perfume aqui geralmente agrada pessoas mais adultas ele foi feito mesmo pro público aí 25 anos 30 anos pra cima pode ser que você tenha menos de 20 anos e goste mas é meio difícil porque esse perfume realmente tem esse aspecto mais de pessoa adulta então tá aqui vou mostrar a apresentação do frasco tá aqui vem um símbolo bem aqui em cima da Versace que é a Medusa talvez não vai dar pra aparecer muito bem aí focalizou vem por dentro do cristal ele é bem legal essa essa tampa né esse frasco dele também é legal o meu é de 50ml o de eu acho que é 90ml vem até aqui mais ou menos ele continua dessa forma mas até aqui o frasco eu acho o frasco mais legal eu acho de 50ml o de 30ml é feio demais e o de 90ml não é tão dos melhores mas esse aqui de 50ml é legal então tem aqui o nome Versace bem grande Crystal Noir vem aqui embaixo umas especificações do produto tem uma argola aqui dentro que deixa ele mais sofisticado a beleza mesmo está simplesmente tá vendo na tampa porque o frasco ele fica irreconhecível quando você tira a tampinha dele a tampinha não é bondade chamar isso aqui de tampinha tá aqui a caixa eu gosto de deixar com celofone por causa que quando empoera é mais fácil de tirar então tá aqui ó vem o nome aqui Versace Cristo Noir não vem em alto relevo sabe não vem em alto relevo tá aqui em cima o símbolo da medusa da Versace aqui embaixo aqui embaixo vem outras informações e o código do tá aqui bem aqui mais ou menos o código do 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 bete né do lote dentro dele dentro dele é assim o frasco ele fica meio brilhoso é assim o perfume vem bem 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 acomodado armazenado aqui bem de qualidade uma espécie de cartolina sabe algo do tipo uma espécie de um papel cartão mais ou menos então tá aqui o Versace Cristo Noir bom não tendo mais nada pra falar galera vocês que gostaram do vídeo cliquem em gostei vocês que não são inscritos inscrevam-se no canal e vejo vocês aí no próximo vídeo abraço a todos valeu galera